E uma motociclista ficou ferida em um acidente hoje na Avenida das Torres, na zona norte da cidade. A mulher de 28 anos chegou a sofrer uma fratura exposta no torno zero. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde. O motorista do veículo Uno não teria percebido a motociclista se aproximando pela Avenida das Torres e provocou a batida. Bruna Gisele Brenelli Martins, de 28 anos, foi atendida por socorristas do CIAT e encaminhada à unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará com fratura exposta no tornozelo. É grave porque ela fraturou a perna e vai passar por um processo cirúrgico bem provável no hospital. Mas felizmente a parte de cabeça, a parte de tórax, ela está bem tranquila. A lesão foi mais direcionada para a membro inferior, então essa parte neurológica dela está totalmente preservada. Ela estava trafegando pela via principal aqui, o condutor do automóvel foi fazer a travessia da principal e acabou não observando e causando essa colisão. Vamos encaminhá-la para a UPA do Jardim Sabará e posteriormente vai passar por uma avaliação de um ortopedista e posteriormente encaminhada a um terciário.